Música No próximo dia 2 de outubro, milhões de brasileiros vão exercer o direito ao voto no primeiro turno das eleições gerais. Aqui em Santa Catarina, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, um total de 5.489.658 eleitores estão aptos para votar e eleger representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Em 2020, nas eleições municipais, o eleitorado era de 5.205.928. Em dois anos, houve um acréscimo de 283.730 novos eleitores, o equivalente a 5,45%. Um dos destaques foi registrado na inscrição de jovens eleitores com 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo. O número aumentou de 15 mil para mais de 56 mil inscritos. O TRE também divulgou dados sobre o eleitorado de cada cidade. Em Santa Catarina, Joinville é a cidade com o maior eleitorado, seguida por Florianópolis, Blumenau, São José, Itajaí e Chapecó. O levantamento também confirmou que a maioria do eleitorado catarinense é feminina. São 2.849.469 mulheres aptas a votar, o que equivale a 51,91% dos eleitores, contra 2.640.188 eleitores do sexo masculino. Os eleitores na faixa de 45 a 59 anos são a maioria no Estado, seguidos de perto pela faixa de 35 a 44 anos. O eleitorado com voto facultativo, menores de 18 anos e maiores de 70 anos, é de 523.761 pessoas, o equivalente a 9,54% do total. Ainda segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a maior parte do eleitorado catarinense informou ter o ensino médio completo, seguidos por outros que disseram ter o ensino fundamental incompleto.